É sim, eu acho que é um tema competente, acho que é melhor produzido. Não é assim muito bem interpretado, claro. Olá a todos, bem-vindos a mais um reaction aqui do Chá. Hoje a gente vai reagir a uma das músicas que foi derrotada em uma final nacional. Então roda a vinheta. Olha, dessa vez a gente não vai muito longe. A gente vai votar só até 2017, quando Salvador Sobral ganhou, que foi um ano icônico para o Eurovision. E um dos países que participou naquele ano, teve um bom resultado, que foi a Hungria, não está participando mais. E um dos candidatos do Adal, que foi a seletiva da Hungria, foi a Pott Gabi, que é um grande nome lá na Hungria, uma cantora bem famosa. Que ela levou, está concorrendo com uma música chamada... Eu vou respirar bastante fundo para pronunciar certo. Rosu Yodok. Rosu Yodok. Provavelmente está errado, mas tudo bem. Bom, ela junto, a Tott Gabi, ela cantou essa canção junto com o Freddy Schumann e o Berglotfi. Então vamos ver se essa... Ela foi uma das candidatas em 2017, porque em 2017 foi um ano que queimou muitas bruxas. Muitas bruxas, toda vez que tinha uma bruxa. Nada que surpreend. Botou as bruxas... A Estê na Lituânia foi queimada, a Gabi Tott também na Hungria foi queimada. Acho que... Teve muitas bruxas queimadas em 2017. Mas enfim. Vamos agora escutar a música... Homenagear a música da Gabi Tott com o Fred Schumann e o Lotfi Berg. Osu Yodok. Vamos lá, Marcelo? Uhum. Um, dois, três. Ai, gente, que saudade da Hungria, que país maravilhoso. Olha, tem um lençol indo e voltando. Gente, o idioma húngaro, pra mim, é um idioma fenomenal. Inclusive, não é um idioma indo-europeu, né? Ele é de uma outra árvore. Junto com o estoniano e o finlandês. O vocal não está dos melhores da gata, né? Não. Essa árvore meio que lembrou a gemala em 2016, né? Acho que ficou meio... É legal, o tema vai meio tradicional, meio étnica. Eu achei que o palco poderia acontecer mais coisa, né? A música é bem agitada. Agora vem gente com lençóis. Mais lençóis. Agora o solo de violino ali atrás. O bom do Adal é que sempre tinha uma coisa... O quê? Os lençóis continuam. Essa mochera é a mesma. O bom do Adal é que sempre tinha uma coisa diferente, não era bem original. Tem fogo... Tem fogo... Tem fogo... Olha... O que é que você achou, Marcelo? É sim, eu acho que é um tema Competente, acho que é bem produzido Não é assim muito bem interpretado Eu não acho que vai ser muito bem interpretado Mas é um tema interessante Eu gosto da sonoridade Eu gosto da produção Da produção, que de cima vai meio ética Meio tradicional, eu gosto disso Olha, honestamente Eu acho que ela poderia ter feito mais Eu não estava torcendo para ela Nesse ano, eu estava torcendo para o Pai Ossi Que eventualmente ganhou Mas assim, eu acho que faltou alguma coisa Eu acho que faltou mais bucharia Faltou mais escândalo Faltou mais Review Faltou mais gente Faltou uma coisa assim Mas eu acho que ficou muito escuro Eu acho que não deu o que a música merecia Mas a música é muito boa É uma música mais escuta Assim, de todas as seletivas nacionais É que é uma das que eu mais escuta E é isso, foi uma excelente canção Que nota você dá, Marcelino? Eu vou dar um 8 Eu vou dar um 9 Porque eu só tiro um ponto por causa do stage Porque isso foi uma música maravilhosa E é isso gente, isso é a nossa opinião O que é que vocês acharam dessa música Que tem um nome bem estranho O que é que vocês acharam de Russo e o Doc? Que ficou pra trás Lá na Hungria Merecia mais que o Papai Ossi Ou teria um resultado melhor Melhor do que o Papai Ossi Bom, é isso Um beijo Tchau 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 Tchau